Sebastião tem 64 anos e trabalha na mesma empresa há 35 anos. Ele se aposentou há mais de uma década, mas decidiu continuar trabalhando. Não quis parar. Uma que eu não dou conta de ficar à toa, parado. E a outra que eu gosto demais da empresa onde eu estou. É onde eu tiro aqui o meu sustento, onde eu conseguir as coisas que eu tenho. José Luiz é colega de Sebastião. Há 42 anos na empresa, ele diz que se manter ativo é o segredo para uma vida saudável e feliz. É gratificante você vir, ter o dia todo ali lidando, voltar para casa com a sensação do dever cumprido. Nós somos da época que o trabalho é tudo, né? E é fazer bem, atender as necessidades da empresa e fazer o melhor possível. Eles fazem parte de uma turma de mais de 40 profissionais acima de 60 anos que trabalha na rede de lojas. E representam mais de 10% do quadro de funcionários. Para ele ser inserido no mercado de trabalho, ele tem uma certa resistência. As empresas fazem esse impedimento de eles participarem do processo seletivo. Então estamos em busca de colocar eles no mercado de trabalho, estamos em busca de inserir eles no processo seletivo. E aqui a gente investe na contratação de colaboradores com 60 anos ou mais. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro já é de quase 80 anos. E até o ano de 2070, a projeção é de que quase 40% da população brasileira seja formada por pessoas com 60 anos ou mais. Nos últimos 23 anos, a proporção de brasileiros nessa faixa etária quase duplicou. Saltando de 8,7% para 15,6% da população. Segundo o Censo Demográfico de 2022, temos mais de 32 milhões de brasileiros acima de 60 anos. 15,8% da população do país. E destes, 24% estão no mercado de trabalho. Neste supermercado, os funcionários com mais de 60 anos ocupam vagas em setores diversos. Os gestores de RH destacam que os trabalhadores com mais de 60 anos são mais comprometidos. E a experiência acumulada ao longo dos anos é outro grande diferencial. Experiência não só profissional, mas também experiência de vida. Essa experiência de vida que pode agregar bastante. São as pessoas muito assíduas e super bem compromissadas. Então, por exemplo, eles precisam ir ao médico, o que eles fazem? Sempre avisam com antecedência. Sem contar que são pessoas super acolhedoras, gostam de dar atenção ao nosso público. Alfredo tem 71 anos. Se aposentou há duas décadas. Mas também não consegue imaginar a vida sem trabalhar. Eu acho que seria o pior drama da minha vida. Mesmo porque eu me sinto saudável, com saúde, com coragem, disposição, vontade. Todo dia cedo eu levanto 15 para as 4, preparo tudo que eu tenho que preparar e saio do meu trabalho feliz da vida.